Fala rapaziada, beleza? O Fê aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente pra mais um vlog, né? Hoje eu tô aqui sentado de boa porque tipo, eu tô meio doente hoje, galera Eu tô tipo com dor de cabeça, eu tô tipo exausto hoje, entendeu? Eu nem ia gravar esse vídeo, deixei agora sem vídeo Mas eu falei, eu vou gravar agora rapidinho Aí eu mando pra vocês e é nóis, beleza? Bom, nós tivemos três vídeos no canal hoje, galera E se você perdeu, confiram aí, beleza? Que ficaram muito legais, muito legais Então confiram aí que ficaram, mano, da hora, beleza? Mas bom, o que eu quero falar hoje pra vocês, velho É que, velho, eu fiz esse cortinho aqui, pá, né? E eu tô, não com medo, mas tipo assim, com receio, tá ligado? De ter, tipo, pagado caro nesse negócio E que eu vou me mudar daqui um tempinho, tá ligado? É, a minha mãe, ela, meu vó, querem ir pros Estados Unidos Querem ir pra Curitiba, tipo, tão decidindo entre esses dois, tá ligado? Entre Curitiba ou Estados Unidos Ou até ficar aqui, mas aqui eu não quero ficar Porque, sabe quando você não se sente bem morando num lugar? Então, tipo, é eu aqui, entendeu? Porque, sei lá, não... Não, não, tá ligado? Então, ou eles vão pra... São Paulo, São Paulo Pra Curitiba ou pros Estados Unidos E eles querem que eu vá também pros Estados Unidos Eu até queria, tá ligado? Até iria se duvidar Porque, mano, lá é muito bom tudo, tá ligado? Muito bom tudo Mas... Sei lá, não ficar longe de vocês Ficar longe dos meus amigos youtubers também não rola, tá ligado? É... não dá De vocês principalmente, velho Não dá pra ficar longe de vocês, entendeu? Então, eu tô vendo certinho E... Ou... E ficar em Londrina não Porque, mano... Sabe quando a cidade não... Sabe? Você já enjoou da cidade Não quer mais saber de nada, né? Então... É como eu tô em relação a Londrina hoje em dia, velho É... Eu tô pensando aí Se eu ou pra Curitiba ou pra São Paulo, né? São essas duas cidades que eu... Que eu vou morar provavelmente, tá ligado? Então... É nóis, né? Vamos ver como que vai ser E outra coisa que eu quero falar, galera Vocês viram aqui... Olhem a descrição Olhem a descrição agora Pausem o vídeo e olhem a descrição O que que mudou aí na descrição, mano? O que que mudou? Agora a gente vai ter... É... O canal da galera aí na descrição agora Sim É... Eu e o pessoal todo A gente combinou de colocar Quem é... Quem tá na DR aí Quem é nossos amigos de verdade Tem todo mundo aí na descrição aí, tá? Tipo eu, Rezende Ítalo O Pig O Poker A Miss É... O canal de nerd O João O Cássio É... O Luiz O Wii Mano, tá uma galera Nossa, tá todo mundo aí Então, conf... Vê aí embaixo Mano, eu acho muito legal isso Porque, tipo... É... Mano... Pra mostrar Entendeu? Que nós estamos aí E estamos juntos Estamos mais fortes do que nunca, né? Graças a Deus aí Todo mundo Muito unido E é nóis Beleza? Esse tempo aí eu fui um pouquinho mais desanimado, galera Porque, tipo, eu tô morrendo de dor de cabeça Se eu faço assim Dói pra caramba, velho Então eu tô meio quietinho hoje Eu tô... Eu vou descansar daqui a um tempinho Então eu peço pra vocês Apoiarem os vídeos de hoje Porque eu não vou ter tempo de fazer E, galera A partir de semana que vem Agora eu posso falar aqui E eu vou começar a fazer live streams, beleza? Né? Acho que toda sexta-feira à noite Eu vou começar a fazer uma live e tudo mais, beleza? Então, tamo junto aí Fiquem ligados Porque pode ter live streams, beleza? Então é isso aí, galera Deixa aqui o like, o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E tamo junto, galerinha Então, deixa aqui o like, o favorito aí embaixo Tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat Me sigam lá também Vejam os vídeos de hoje E tamo junto Um beijo Um abraço E... E tchau, tchau E tchau E tchau Obrigado.